Um argumento é considerado válido quando sua conclusão se segue logicamente das premissas, correto? Mas um argumento pode ser logicamente válido e mesmo assim dar origem a uma conclusão comprovadamente falsa. Isso ocorre porque, ai meu Deus, você precisa saber que para o argumento ser válido, você tem a premissa e a conclusão. Então, você tem três casos para isso, para ele ser válido. Vamos lá, você tem três casos. Os três casos são esses, premissa e conclusão, correto? Pode acontecer, para o argumento ser válido, o que a gente sempre ensina nas questões de argumento e tal, é o que? Porque premissa verdadeira, conclusão verdadeira, que é o método mais prático, né? Ou seja, todas as premissas verdadeiras, a conclusão sendo verdadeira, tudo bem? Agora, pode acontecer de você ter pelo menos uma premissa falsa e a conclusão ser verdadeira. E mesmo assim o argumento ser válido, correto? Porque quando você analisa, através da tabela verdade, argumento, essas coisas todas, isso pode acontecer, né? E pode acontecer também de ter pelo menos uma premissa falsa e a conclusão ser falsa, e esse argumento ser válido. Isso nós usamos até muito em algumas questões, que para ver se o argumento é válido, onde só tem se então e ou. Você parte que a premissa é falsa, conclusão verdadeira. Se der um conflito, que é o quê? Uma premissa sendo falsa, aí o argumento, ele é válido. Se não der, ele é inválido. Então, essas são as três situações, tudo bem? Todas verdadeiras, uma verdadeira, conclusão verdadeira, pelo menos uma falsa conclusão verdadeira, pode ter argumento válido. E, pelo menos uma falsa e conclusão falsa, pode ter argumento válido assim. Essas são as três situações, tá? E aí, vamos analisar. A conclusão do argumento não decorre das premissas. Impossível, porque a conclusão sempre decorre das premissas, tá legal? B, a premissa maior do argumento é sempre verdadeira, não necessariamente, porque pode ter pelo menos uma falsa, né? Todas as premissas do argumento são verdadeiras, isso é válido. Mas, pô, pode acontecer aqui, de ter pelo menos uma falsa ser verdadeira, tá fora. Não necessariamente. A premissa menor do argumento é sempre falsa, não. Ela pode ser verdadeira também. Pelo menos uma premissa do argumento é falsa, pelo menos uma do argumento é falsa, isso acontece. Então, qual é o meu gabarito? Letra E.